Essa aqui é a capa térmica, é a capa que coloca para resolver o problema de ficar escorregando e ela é um material forte e fica bom. Eu na minha moto não vou colocar não, porque eu quase não ando, mas a minha esposa gostou bastante e ela é boa, bom assim o material e resolveu o problema de ficar sendo empurrado para frente, resolveu o problema de deixar ela no sol e ela ficar, ela é colocada por baixo do banco aqui e resolveu o problema, ficou muito bom, bem colocado, o material é bom, a moto ficou até legal também.